PAM PAM PARARAM PAM 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 Hoje nós vamos falar sobre Harry Potter pela Torá. A gente vai falar sobre as principais comparações que a gente viu, pelo menos, né? Que mandaram pra gente e tudo. Que tem entre o mundo bruxo e o mundo judaico. Vocês vão se surpreender como esse filme, dos filmes de Hollywood, é o filme que mais tem Torá. Pessoal, você não tá entendendo, cara. Depois de vocês ouvirem essa aula, vocês vão ver Harry Potter com outros olhos. E quem não gosta, tenho certeza que vai começar a gostar. Afinal, se a pessoa gosta de Torá, ela vai gostar ver na prática as coisas de Torá. Agora, se a pessoa não gosta de Torá, então ela não vai gostar de Harry Potter. Exatamente. Eu sou fúrbio e grossa, porque teve gente pra mim que falou que não gosta de Harry Potter. Eu não entendo quando a pessoa não gosta de Harry Potter. Esse churro é pra lei Luí Nishmato do meu pai, Otávio de Cacho Pena Franca, e pra Tchuvá Shelemá, de todos aqueles que falaram que odeiam Harry Potter, incluindo você, Douglas. É. É pra você, que falou que era filme de velho. Tá bom? Não fique ofendido. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos dar início ao nosso churro. Pra início de conversa, a gente tem que entender uma coisa. Tudo que tem no mundo, a cada Osbarujua, ele coloca por um motivo. Ele coloca pra que ele... Hashem, o tempo inteiro ensina a Torá pra gente. O mundo respira a Torá. Tanto que o próprio... Se eu não me engano, no Ot Samerrei, ele fala o seguinte, que existe o filho e a filha de Hashem. Ele fala que... Vá sempre pela filha, e não pelo filho. Obviamente, né? Agora eu preciso de uma explicação. A filha de Hashem é a Torá. Que a Torá, o tempo inteiro fala de Akedosh Baruchu. Então, é muito mais fácil você ver Hashem. Só que o filho de Hashem é a criação do mundo. Por quê? Porque se você também parar pra pensar e se aprofundar na criação do mundo, você vai chegar a Hashem de qualquer maneira. Então, só que fala. Vá sempre pela filha, porque é mais fácil. Porque a Torá, o tempo inteiro, quer gritar. É como se fosse, tipo, um orgulho do pai. Olha, é meu pai, é meu pai. Só que o mundo também tem isso. Também tem o DNA de Akedosh Baruchu no mundo o tempo inteiro. A gente só precisa saber enxergar. E isso que a Torá vem o tempo inteiro mostrar pra gente. Então, fala. Tem vários filmes que tem Torá. Se você quiser, você pode tudo olhar com os olhos de Torá. Entendeu? Você pode fazer isso. Exatamente. É sua opção. Exatamente. Se você pegar, tem o filme Matrix. Matrix também é um filme que tem muito a Torá. Matrix é super. Rei Leão tem muito a Torá. Até o Exha Torá, ele tem um artigo, uma ishiva. Eles têm um artigo, uma página no site deles que fala todas as comparações de Matrix com a Torá. Pra você ver que realmente é muito. É muito parecido mesmo. Só que hoje o nosso assunto é Harry Potter. Então, agora a gente vai fazer só Harry Potter. Hoje o nosso assunto é Harry Potter. E a lista é grande, gente. A lista é muito grande. Vocês vão ver que... Caramba, que absurdo, cara. Tem uns 30, 40 pontos que a gente foi lembrado. Exatamente. Então, eu vou falar mais breve, porque senão, cara, o choro vai voar. É. E eu queria colocar as imagens do filme pra vocês saberem o que eu tô falando. Não, mas eu não posso colocar, porque senão vão dar strike no vídeo, porque é direito autoral. Então, assim... Não é problema de edição. É. Então, vocês, olha só, vocês escutem o negócio, se vocês não souberem o que eu tô falando, você pausa o vídeo, procura... Dá um Google. Tipo, dá um Google, que aí você vai se lembrar. Ah, é isso que eles estão falando. Porque como são muitos filmes, e faz muito tempo que os filmes foram lançados, pode ser que as pessoas que não sejam tão fãs quanto a gente vão esquecer dos detalhes. Exatamente. Bom, então a gente vai começar... Você vai dar spoiler dos filmes? Cara... Pra quem nunca viu o filme. Não, acho que não. Acho que não. Vai ser mais comparação por alto, assim. Ah, tá bom. Tá? E eu também não vou me aprofundar muito nas comparações, porque tem assuntos que eu já falei em outros filmes. Em outras aulas. Em outras aulas, se o pessoal procura depois nas outras aulas, tá bom? Bom, vamos começar. Primeira comparação. Eu trouxe aqui o chapéuzinho. Porque os bruxos têm chapéu. Os judeus têm chapéu. A gente tem chapéu aqui, que a gente usa, principalmente o público Haredi usa chapéu. Então, eu especialmente... em Lirvod, Harry Potter, em Mário e Harry Potter, eu vou botar o meu chapéu pra vocês verem. Tá bom? Essa é a primeira comparação. Porque a gente vê, geralmente são grandes bruxos, ou quando o bruxo vai pra um lugar importante, sei lá, Alvo Dumbledore, ele usa o chapéuzinho dele. É. Né? A Minerva McGonagall, né? Que é a professora, usa o chapéuzinho dele. Não, não é? Seria o Kisuirojo da mulher. Então, você vê que eles têm que estar... Por que que usa o chapéu? Eles não explicam. A gente explica. Isso é escrito em Masséretu Kiddushin, Dava, se não me engano, Dava Hafteta Mudália, na página 29A, que fala que tinha um Rav, que ele usava duas coberturas, pra mostrar que ele tinha mais irat-shamai, mais temor aos céus. Ele não se contentava somente com uma cobertura. Então, nós, Eudim, temos a Kippah, que é a primeira cobertura, e quem quer seguir, né? Fazer uma abdata rassiduta, uma devoção a Hashem, bota a segunda cobertura. Tá bom? Então, esse é o motivo do chapéu. Vamos lá. Próxima comparação. Essa eu achei sensacional. Gente, o bico diagonal. O bico diagonal, pra quem nunca foi, é a cara de Meacharim. Meacharim, pra quem não sabe, é um lugar que fica em Jerusalém. É muito bico, cara. Fica dentro de Deus. É uma ruazinha. É uma ruazinha. Fica dentro de um bairro. Onde você vai comprar livros de Torá, onde você vai encontrar coisas pra você cumprir com Torá e Mitvo. Geralmente, lá você consegue também outros livros que em outros lugares você não encontraria. Livros mais difíceis de se encontrar, livros de Kabbalah e tudo. Ou até livros de Mussar. Dependendo de onde você vai procurar, você vai no Shukabuhari, que é um... Esse é um lugar onde tem o Mashiacharim. Ou o Meacharim. Meacharim, ele é um beco, gente. Ele é realmente uma ruazinha, pequenininha. Escura. É escura e tal. E só tem judeu ultra-ortodoxo, né? O famoso Haredi. Só tem Haredi, Hassid e tal. Então, tipo, é muito interessante. Pra quem não conhece lá, ó. Dá um Google aí. Meacharim, vocês vão ver. Que, cara, é muito beco diagonal, cara. Quem não conhece, é o beco diagonal. Tá? Segunda comparação. Eles falam o tempo inteiro, ah, trouxa. Trouxa é quem não é bruxo. A gente também tem o termo, que é goi, que é não judeu. Obviamente, não é um termo grosseiro. Não é que a gente tá ofendendo. Raza Shalom. A gente tá falando... É muito feio eles falarem trouxa. É, eles falam muggles, né? Muggles, sei lá, tipo, em inglês. Mas a tradução, o trouxa. Tipo, não é muito legal. A gente, obviamente, não é tão ofensivo. A gente tem que aprender um pouco com o judaísmo. A gente fala que é goi quando o cara não é judeu. Quando fala que o bruxo é mestiço, a gente também... Não usa essa linguagem, né? Mestiço. Mas a gente fala, né? Quando é filho de um pai que não é judeu e uma mãe judia. É sabido isso, né? Que é considerado uma pessoa que é... Vamos dizer assim... Tem mais que ele pode. Ela tem mais que as coisas espirituais e tudo. Porque ela não vem 100% de Amistraêla. Vamos dizer que, muito comparativamente, é Lelê, Fav, Fe, Av, Dalot. Como se fosse sangue puro. É o cara que é filho de pai e mãe judeus. Enquanto que quem é filho de ou convertido... Não convertido. Convertido é judeu pra qualquer situação. Se for um pai que não é judeu e uma mãe judia, que é a famosa assimilação, é chamado de mexiço. Nós somos isso. Nós somos isso. Nós somos mexiço, segundo a linguagem do Harry Potter. Mas também tem o convertido. Isso, também tem o convertido. O convertido, o Harry Potter chama, mal e apocamente, de sangue ruim. Daí a gente vê que, realmente, são bruxos, é lado da Tumá e tudo. Isso é impureza. Nós, pelo lado aqui do chat, por isso a gente não chama disso. É convertido, super bem-vindo em Amistraêla. E, infelizmente, assim como no filme do Harry Potter, tem aqueles bruxos que são elitistas e não consideram e tudo, a gente, infelizmente, já ouviu que algumas comunidades também têm essa tendência. Teve até uma vez, uma pessoa que me falou, na minha tiga estivar, uma coisa horrível. Falou que tinha uma sinagoga num certo lugar, não vou dizer qual é, pra não fazer laxonará, que o pessoal da sinagoga falava se a Avraham Avinu viesse, eu não recebia. Quer dizer, o que é isso? Você é totalmente contra a Torá. Que a Avraham Avinu foi o primeiro convertido. Exatamente. Tá escrito que a gente tem mitzvah em dobro de amar o convertido. Tem uma mitzvah de Atalere Hakamorra, de Pachat Kedosh, você tem que amar o próximo como a ti mesmo. E você tem mais uma mitzvah de amar o convertido. Olha só. É exclusivo mesmo. Então, também tem a Verá de Loto Nuetamiter, fala que você não pode causar sofrimento no povo. Fala quem é o povo, principalmente, é o Geri Atom Vellamaná, que é o convertido, o Yatom, que é o órfão, e Almaná, que é a viúva. Então, também mais uma coisa, a gente tem uma proibição específica de realmente causar sofrimento no convertido. Mas, infelizmente, tem problemas em tudo que é lugar. Exatamente. Infelizmente, tem pessoas que veem problema com o convertido, porque fala que convertido, ou Bá Tchuvá também, a pessoa que voltou a Tchuvá. É, ou Bá Tchuvá, exatamente. Não era religioso, porque a pessoa tem muitas clipotas, elas têm muitas cascas espirituais, e aí elas não conseguem se elevar tanto, e podem acabar tendo problema, ou influenciar de uma forma ruim, que a gente não concorda, porque eu acho que pessoas que vieram de um mundo distante, rilonita, um mundo que não era religioso, a gente pode muito bem entender a dor do próximo, e aproximar, que é o nosso caso. Exatamente. Isso até, inclusive, está escrito em Massaé de Brahot, na página 34b, que é uma opinião que até ficou, essa foi a opinião realmente que foi aceita pela maioria dos posquinhos, que fala que o Bá Tchuvá, ou seja, num lugar onde o Bá Tchuvá, que é a pessoa que voltou a Tchuvá, ela está, isso inclui o próprio convertido, nem um Tchuvá, um Tchuvá completo, pode ficar lá. Por quê? Porque é um lugar que o Tchuvá completo, ele não vai conseguir ficar ali. Ele nasceu na bolha, ele não sabe como é que é essa realidade. Já o Bá Tchuvá, Ele não voltou com esse acelerar. Já o Bá Tchuvá, ele estava voltando, ele estava no outro mundo. Ele não comeu o presuntinho, e mesmo assim falou, vou parar de comer por amor a Shem. Exatamente. Que é difícil, né? Vamos ser sinceros. Aquele rodízio de churrasco, pode comer rodízio de churrasco, só que tem que ser caché, aí vai encontrar um rodízio caché. Aqui em Israel é caro, 200 cheques, eu imagino 400 reais por pessoa. Ou seja, esquece, come carne em casa. Vamos lá, a próxima comparação, que eu escrevi aqui, não necessariamente está na ordem, tá gente? Que eu fui e voltei várias vezes, que eu lembrava e escrevia, lembrava e escrevia. Então a próxima que eu escrevi aqui foi, poção polissuco. A poção polissuco faz você se transformar, você pega o cabelinho e tal da pessoa, você se transforma numa outra pessoa, ou até a miônia que deu errado se transformou naquele gato, né? E tudo. Mas a gente tem uma coisa, né? Que é melhor do que a poção polissuco. Nós temos o golem. O golem, ele não é uma criatura que é de lenda, ele existe, é real, tem como se fazer, está no Seferet Sirá, que está bem aqui, no Peric Beit, na Mishnabit. obviamente quem a gente mais escreve sobre isso é o Gal Mevina e outros Rabanim. Explica o que é o golem. O golem basicamente, ele é um ser feito de barro, ok? Você pega, você cria, com as letras do alfabeto judaico, Ale, Beit e tal, você vai mudando, Ale, Beit, Beit, Gimine, Gimine ou Dali, você vai fazendo todas as junções, são mais ou menos 14 horas, que demora para fazer, de 7 a 14 horas, dependendo de qual é o método que você faz, em que você cria um corpo espiritual, chamado Halukadera Banan, e esse corpo espiritual, ele vai absorver uma alma, ok? E você vai pegar esse corpo espiritual, a alma vai ficar lá em cima, porque o golem não tem alma, esse corpo espiritual você vai baixar num lugar onde você fez um contorno da terra. Então você fazendo uma imagem de uma pessoa, você tem como inclusive forjar uma pessoa com a mesma cara que é a pessoa original. E a gente viu... Ou qualquer outra pessoa que você queira. Ou qualquer outra pessoa que você queira. Isso a gente viu em alguns lugares, já na própria Guimarã, Massaé de Sanedre, na página 75B, está escrito isso, está escrito também na Massaé de Shabbat, na página 34A, está escrito, é uma opinião, o Graf Chakrabuadano, inclusive está aí no show dele, é uma opinião, não é para todas as opiniões, que falam que, quem foi esse Rabiúda Ben-Gerim, que quando Rabiúda Ben-Gerim, bateu o olho, BUM! Ele transformou o Begalo Shalat Samad, transformou em um saco de ossos, ele fala, não, 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 vocês não entenderam o certo, isso aí foi assim, o Rabiúda Ben-Gerim, ele traz a sua opinião, ele fala, tem quem diga que o Rabiúda Ben-Gerim, ele sabia que Rabiúda Ben-Gerim, tinha saído da caverna, ele falou, cara, foi por minha causa que ele foi para a caverna, se ele me encontrar, eu estou perdido. E aí, o que que ele fez? Ele fez esse Golem com a cara dele, e realmente, quando o Rabiúda Ben-Gerim olhou para esse Golem, na hora, se desfez, e aí, vamos dizer assim, que abaixou a raiva de Rabiúda Ben-Gerim, e continuou a vida dele, e o Rabiúda Ben-Gerim foi salvo, por causa desse Golem, ou seja, tem como se fazer isso. Mas isso não é uma prática que fazemos hoje em dia. A gente vai chegar nisso, a gente vai chegar nisso. É, não, mas é bom já deixar claro. É, pode deixar claro, Que não, você não vai ver o Rabiúda Ben-Gerim fazendo Golem, tem motivo, e a gente vai explicar depois, tá bom? Mas só para saber, é melhor até que Golem. Crianças não tentem fazer isso em casa, porque se você errar uma junção das letras, uma conexão das letras, está escrito que ao invés da terra sair, ao invés desse boneco sair da terra, a pessoa é tragada para a terra. E o Rabiúda Ben-Gerim, inclusive, conta uma história de que ele salvou umas pessoas que estavam tentando fazer um Golem, só que elas erraram uma cavaná, uma intenção, e acabaram quase sendo tragadas pela terra. Então, crianças, não façam isso em casa, tá bom? Mas o Golem, ele é melhor que a poção polissuco, porque esse negócio da Hermione, que ela é virada uma gata, não teria acontecido. Porque o bruxo, ele se arrisca. O Yodin não se arrisca. A gente cria para o lado. O Golem está lá, o Golem, ele vai obedecer o que você quer que ele faça, ele vai lá e faz o serviço e volta. Vai fazer o serviço e acabou. A única diferença é que o Golem, ele não fala. Isso é a única coisa. Então, sei lá, você pode fazer o que ele escreva, dá o teu jeito. E tem que falar bem claro a mensagem para o Golem. Tá bom? Vamos lá. Próxima. Dementadores. Dementadores, eu analisei como Ritsunim. Ou mais do que Ritsunim, do que aquilo dali, não existe. Porque os Ritsunim, eles estão o tempo inteiro em nossa volta. E como é que eles se alimentam? Eles se alimentam exatamente sugando essa parte boa que a gente tem da vida. Essa força vital que a gente tem, toda essa felicidade, tudo. Ele gosta. Por quê? Porque a partir do momento que a gente está triste, o Arisa, ele explica que a gente cria como se fosse buracos no nosso Tzelem, que é essa conexão entre a alma e o corpo. O corpo espiritual. É a nossa roupa espiritual. Exato. Fala aí. E através... É, esse é o Orávio da Putai. Ele traz isso muito no Minha Teodá. E quando a gente cria esses buracos, é por onde eles conseguem entrar e realmente tentar sugar a nossa alma. Quem também fala isso muito é o Marana Hidá. Ele fala isso na explicação sobre o Berhor Shor de Massé e Trashaná, da Vté Design no Mundo Bait, na página 16B, sobre o Oshaná. A gente falou isso no churro de Oshaná. Vocês podem olhar. Tá lá no finalzinho do churro. Que ele fala isso que realmente vai tirando ano após ano tira a parte da alma da pessoa que é essa vitalidade até que só sobra um resquício de tumar na pessoa e ela vive somente através da impureza. A raza e shalom. Então assim, resumidamente, né? Pra ficar claro que foi difícil pra caramba entender o que você falou agora. Resumidamente, é. Os mazikim são seres... Hitsunim, Hitsunim. Hitsunim, desculpa. Os Hitsunim são seres que vão sudando a energia da pessoa, a alegria da pessoa que nem os dementadores. Ok, pá. Legal. E como é que a gente pode se proteger de Hitsunim? Você vai ver dos da Camila mesmo que ela trouxe. Fala aí. Como é que a gente se protege de Hitsunim? Faça ideia, não lembro. O que é o Expecto Patronum do Yodi? Shemaistraelo. Shemaistraelo. E também, também você pode fazer o Tame Tame barra da rame. A Shemaeloquina, a Shemaeloquina. É, mas vamos dizer assim que o Shemaistraelo ele é aquele patrono mesmo, entendeu? É o bicho espiritual. É. É aquela coisa, isola tudo. É aquela bolha que você vai fazer. É, ele vai expandindo, ele vai destruindo tudo. Por isso que o Arisa, ele dedica no Shara Kavanot um capítulo inteiro só sobre as Kavanot do Kriat Shema. O Zor também, tem uma amada do Zor só sobre Kriat Shema, Kriat Shema Shalamitá, Kriat Shema de manhã e tal. O Kriat Shema é muito poderoso. É considerado uma espada na mão da pessoa e ela vai matando todos os dementadores. Kavanot são intenções. Você tem várias coisas. Não adianta você só falar a palavra em hebraico. Exatamente. Não, cada letra tem uma intenção, cada dicção tem uma intenção. Isso, por isso que a gente não fala Shema, você está escrito em uma sede para a rota, no Pichato mesmo, se não me engano da Fildade e do Beito. Está escrito, você não fala Shema, porque se Shema pode ser Shema, que é talvez, talvez a Shema é um, talvez a Shema é um, não. Shema, você bota a ênfase no Ain. Por quê? Porque é ouça. É a Shema, a estrela, a Shema é o quê? A Shema é rade. Você prolonga o Dalet, prolonga o reto, todo aquele que prolonga o reto de errada, prolonga a sua vida. Por quê? Porque isso tudo é que o Marat está tentando explicar de uma certa forma que existe em Cavanote, não é? Ah, não vai chamar a Shema, não, peraí, 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 faz com o cara, Tanto que o bruxo, que o Harry Potter, quando ele tenta fazer, várias vezes ele não consegue. Você vê ele, vai, expect o Pratt-Song, não deu errado, aí o bicho ataca ele, expect o Pratt-Song, ele estava atacando, o professor lá teve que ajudar ele. Por quê? Porque ele não estava fazendo o Cavaná, cara, tem que fazer o Cavaná. Aí ele fez o Cavaná, bom, legal. Então, mais uma comparação. Vamos lá. Vamos ser mais concisa a mobilidade. Mais concisa, que é muita coisa. Já tem 20 minutos. Tá, unicórnio, a gente vê lá no primeiro filme que tem lá o unicórnio bonitinho e tal, o que o unicórnio não tem a ver. A gente sabe disso e isso eu falei no show de Era Messiânica na primeira parte. Quem quiser dar uma olhada lá. Que o nosso mundo ele foi feito em camadas. Então, é como se fosse aquela fábula do carimbo. A Chama pegou o carimbo, o primeiro carimbo sai muito forte, o segundo carimbo sai mais fraco, o terceiro mais fraco ainda, o quarto sai fraquíssimo, fraquíssimo. Então, assim como você vai perdendo certas letras entre um carimbo e outro, entre um mundo e outro, a gente foi perdendo também características. Então, o que acontece? Dos animais e dos seres humanos e das plantas e de tudo, a gente foi perdendo DNA, assim, partes. Então, essa questão do unicórnio... Os animais que a gente vê hoje em dia não são exatamente como eles são no Chamaim. Exatamente. Então, existe o mundo da emanação, que é o primeiro mundo, existe o mundo da criação, o mundo da formação e o nosso mundo, que é o mundo da ação. Se a gente se elevar para o mundo da criação, de repente, a gente vai ver um chifre no cavalo. Ó, o rei do unicórnio. Se a gente for elevar mais um pouquinho, você vai ver um chifre e asas no cavalo, no olamabriá. Então, quer dizer, é uma teoria plausível. Existem trabalhos que já estiveram nesses mundos. Pode ser que eles relataram. E aí as pessoas escutaram e comentaram essa lenda de unicórnio. Virou cultura e você vê que é uma coisa que é muito forte. Quando é algo que é muito forte, geralmente, é algo que sim é verdade, só que está oculto no mundo da Torá. Legal? não está oculto no mundo da Torá. Está oculto no mundo. As pessoas acham que é folclore, mas provavelmente algum rabino falou isso, algum rabino trouxe isso. Exatamente. E aí mudaram tudo. Isso acontece muito na Disney. Nossa, demais! É verdade. Cobra. A cobra que a gente vê, aquela cobra gigante do... daquele que não deve ser nomeado. Aquela cobra gigante. Ele também, que você fala com cobra, todo mundo fica assustado. ilha, ou videoblota, não sei o quê. O que isso tem a ver? A cobra, a gente sabe que é a maior menção ao citrachra, ao lado ruim, ao lado negativo da que do chá, ao lado da impureza. Cobra não é uma coisa boa. A cobra não é boa. Tanto é que a cobra é toda torta, como está escrito não tem com o Nesoro, não tem com 70, na página 128B. Fala, assim como a cobra é toda torta, por quê? Porque quando a pessoa é reta, simétrica, isso é o sinônimo de que do chá. Quando a pessoa é toda torta, toda errada, isso é sinônimo de tumar, de citrachra, de impureza. Tá bom? Aí você pensa, pô, mas eu sou todo torto, então, pô, é isso? Eu sou uma pessoa que sou de tumar, não sei o quê? Saiba que tem um Zor de Aharei Mota, da Samereta Mudubim, na página 68B, que fala que a cada dos barulhos, de propósito, cria de vez em quando uma pessoa toda errada, e essa pessoa, ela serve, ela serve, esse koen, esse koen, ele serveia no Betamigdash, como ele que levava o sacrifício, o korban Lazazelo, o sacrifício de Yom Kippur, foi o Yom Kippur de mais sagrado, ele que levava pro abismo. Por quê? Porque se fosse um koen todo bonitinho, todo certinho, o Samer Mem, esse anjo do mal, vamos dizer assim, ele já iria ver, já iria falar, opa, peraí, esse cara não é dos nossos, e ele pegava e podia matar esse koen. Então, o Zoro fala que eles pegavam um koen que era meio tipo, todo torto, assim, todo zoado, de propósito, achando que fazia de propósito, e ele era kadosh, ele era sagrado. só que pegava pra que o Samer Mem olhasse e falasse, opa, esse é dos nossos, esse é dos nossos, ele é tortinho que nem a gente. Então, ele não fazia nada com esse koen. Tá bom, mas não é um semana topo dele. Mas não é um semana não, você vê que até o Samer Mem fala, é dos nossos, então, obviamente, não é uma coisa boa, tem que tomar cuidado. Quanto mais simétrico, melhor, mais santidade que a pessoa. Mais você pode se trabalhar. Exatamente. Você pode ficar até o final da sua vida torto, mas não quer dizer que você está se trabalhando, então quer dizer que você vai ser kadosh. espiritualmente. Vamos lá, próximo, essa é interessante, varinha. Pô, varinha é legal. Varinha a gente até pegou de paraxá passada, paraxá tubalac, tá escrito, né, se não me engano, no... É essa paraxá deles agora. Ah, essa paraxá que eu tô... Cara, não sei. Enfim, tá escrito em paraxá tubalac, logo no iniciozinho, no Passuk Zayn, no Passuk 7, tá escrito que foram os ministros de Midian e os ministros de Moab, o Ksamim Be'adam, olha que interessante, e a magia estava na mão deles. Como assim magia? Os magos estavam com as mãos... O quê? Então, Gaume Vina, ele explica que o que é a magia na mão, ele fala que existe uma diferença, um pouquinho de... Agora, aula de gramática. Qual é a diferença de um feiticeiro para um mago? Um feiticeiro, segundo a Torá, ele, por exemplo, Bilam. Bilam era um feiticeiro, porque ele não precisa de um material... Balão. De um... Balão. Enfim, Bilam. ele não precisa de um cli, de um recipiente para poder fazer a magia dele. Ele fala e aí a parada acontece. Poderoso. O mago, ele precisa de um cli, ele precisa de alguma... um recipiente para que seja feito aquela magia. No caso, uma varinha. A gente vê de novo. Volta para aquela... Porque ela aqui, a gente já bateu na tecla, de falar. Quando é uma coisa que está muito batida no mundo, o mundo inteiro fala disso. Ah, o bruxo tem uma varinha, varinha mágica, varinha de condão, o mago tem varinha. Por que tem varinha? Resposta é essa. Porque os magos de antigamente, e sim existiam, é verdade, e tudo pelo lado de impureza, eles precisavam de um cli, um recipiente, nada melhor do que um pedaço de vareta, que é fácil de você encontrar em qualquer lugar. Mas Bilam não tinha essa vareta? Bilam, ele tinha uma espada. Bilam, ele tinha uma... Então, ele tinha esse utensílio. Ele tinha um cajado, que é uma espada. Você já tinha falado isso. Geralmente, quando é para tomar... Não, não, a Ozoa fala, a Ozoa, a Ozoa, quando é para tomar, você tem um utensílio. Quando é coisa de que é do chá, você não precisa de um utensílio. Não, 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 não. Então, mas para ser um mechachef, para você ser um feiticeiro, você não precisa do utensílio. Por exemplo, está escrito em uma serra de Brahoz, no Miano Davzayna Mudalif, na página 7A. Ele... Bilam, o que ele fazia? Ele sabia a hora exata em que tinha uma super midatadinha no mundo, um super momento de severidade no mundo. E nesse momento, era um momento muito curto, no qual a crista do galo ficava branca. Olha que loucura. A crista do galo, que é vermelha, ficava branca. no que ela ficava... Acho que a crista é aqui, né, em cima. A crista do galo branca. Ele sabia que nesse momento, na hora, ele falava... Era o tempo de ele falar uma palavra. Kalem. Kalem é extermínios. E ele falava isso e a pessoa para quem ele falava, ele exterminava na hora. Bilam tinha um olho... Também está escrito em Paras da Balaca, os outros para Paras da Balaca. Está escrito que Bilam também tinha um olho muito zoado. Está escrito na parte Estuiain. O que é Estuiain? Que ele tem um olho estranho. É que ele olhava para uma pessoa, né, por um olho e com outro olho... Vocês me lembram da Farechi do Zor Pachabalaca, na parte dos idade. Ele olhava com um olho e com outro olho ele puxava. Ele pegava a pessoa, puxava toda a chefa, a abundância, a riqueza da pessoa com um olho e com outro olho ele trazia uma maldição ainda para a pessoa. quer dizer, tanto que ele era com a olho, ele não era um cara certinho, ele era todo zoado também. É, gente. É, mas enfim, mas quem utilizava de kesen, que é magia, Balaca. Balaca ele sabia fazer e ele sempre precisava de um clima, um recipiente para que fosse canalizada a energia da sua magia, né, do feitiço que ele fosse jogar e tudo. E por esse motivo é interessante que tem a varinha, né, e a gente já vê que tem uma fonte muito forte na Toráquia do Chá que fala sobre isso, tá? Tem até, tem como você conseguir essa varinha, você tem que ir numa... Ah, sim, existe um processo para você conseguir isso, tá escrito nos outros para Jareixo do Beite, nos outros para Jabalá, página 212B, quem quiser abrir lá, é um processo que dura 50 dias, você vai até um lugar que é entre duas montanhas, tem como se fosse uma porta lá, aí você tem que tomar muito cuidado, é pesado demais isso, porque você está entrando num mundo da impureza completa, Bilalme fez isso, para vocês terem uma noção, Bilalme fez isso para aprender sobre magia e tudo, o que ele fez? Não é bem Hogwarts, né, um lugar, ele vai a um lugar escuro, ele tem que levar uma oferenda, e a pessoa, ela vai chegando a um lugar tudo escuro, você vai meio que ajoelhado durante um tempo e vai de cabeça baixa, o Zoro fala tudo isso, depois que você chegou a um certo lugar, vai ter uma cabeça de uma cobra, olha a cobra de novo, vai ter uma cabeça de uma cobra gigante, de metal, você coloca a oferenda, a cabeça de cobra de metal parece do segundo filme, é uma cabeça de cobra gigante, assim, aí você vai, você coloca a oferenda, ela vai fechar a boca, e ela vai engolir, e ela vai passar, porque ela é uma cobra aqui, mas ela tem aqui embaixo, depois de muitos e muitos metros, ela chega numa parte da terra, numa das camadas da terra, que tem a outra boca, e aí é trazido, nesse momento que é trazido, se elevam dois anjos, que foram os dois anjos, que falaram pra Shem, não, não faz o homem, roubada, tal, que está dos dois de Barajah Bereshit, pra quem não sabe, é Asa e depois Kel, um, e o outro é, é só Asa, né, tem outra opinião que fala que é Shatar e depois Kel, mas enfim, esses dois anjos, eles aparecem pra pessoa, eles são gigantes, então, a pessoa geralmente, ela não consegue, por medo, ela não consegue levantar, e eles vão, é, e esses anjos, eles vão levar um bichinho, cara, é mó bizarro, que a Uzoa fala tudo isso, eles falam que esses anjos, eles mostram um bicho, e esse bicho, ele é tipo um, como se fosse um, um gato, com um rabo de cobra, e ele vai andando, assim, até você, e ele olha, você olha pra ele, aí você tipo, faz uma reverência, né, você tem que reverenciar, que nem o dela dos bruxos, você faz uma reverência, e, aí eles falam, levanta-se, eles levantam, a pessoa se levanta, e aí eles falam, você quer aprender, as magias, da magia negra, a pessoa fala sim, e, eles ensinavam tudo, isso ficava no Egito, tá, esse lugar fica no Egito, pra quem não sabe, mas, é, óbvio, tinha que ser, e aí eles ensinavam tudo, tanto que os egípcios sabiam tudo isso, porque todos eles faziam isso, era tipo, era a formatura deles, era ir lá nesse lugar, e durante 50 dias, você tem que fazer, por que 50 dias, e isso, porque durante 50 dias, a gente se levou, né, se firata omer, então 50 dias, pra levar, né, no nível mais alto do que do chá, e o lado contrário, também, zé que nega dizer, né, uma coisa contra a outra, então são 50 dias, pra você se abaixar, no maior nível de tomar, e Bilam voltou, mais uma vez lá, ele foi duas vezes, ele foi uma segunda vez, pra aprender, pra tentar descobrir, como destruir, com o Amistreiro, só que, a Kadaz Baruchu é mais esperta, a Kadaz Baruchu já tinha mudado, todos os horários, e tudo, a Shem mudou o horário, que fica com raiva, aí, então Bilam não conseguiu pegar isso, a Shem mudou, enfim, né, fez, enfim, a gente já falou sobre isso, né, de outro shuri. Vamos lá, próximo, deixa eu ver, carro que voa, carro que voa, esse foi o indústrio da Camila também, que é comparativo ao tapete do avô do Babassale, quem nunca ouviu falar, a história do Aladim, a gente também fez um shuri sobre isso, no qual o avô do Babassale, tava, precisava ir pra um rag, aqui em Eretzera, ele morava lá no Marrocos, ele falou, não, mas a Shalosh Neganima tem que ir pro rag, tal, não sei o que, ele começou a falar uns irrudim, o irrudim são junções do nome de Hashem, e aí, começou a se levar o tapete, o tapete levou o avô do Babassale, cruzou o mar, levou ele até lá, a Shalosh Neganima, fez o rag a festa, e depois trouxe ele de volta, então, bom, tá aí, mais uma comparação legal, né, origem, o carro que voa, eu botei aqui, o primeiro filme, na parte que o professor Quirrell, tá azarando a vassoura, no jogo de quadribol, aquele que ele fica falando, tal, ele fica de olho, tal, ele não pode perder a concentração, ele fala, ah, tem que tá focado pra dar uma hora de fazer um feitiço, exatamente, que nem um Kichuf, você vê, Bilal, ele tinha que olhar pra pessoa, senão ele não ia conseguir puxar a força, Kichuf é feitiço, né, que de novo, um é feitiço, outro é magia, ele não tá fazendo com nenhum Kli, nenhum recipiente, mas ele tem que tá olhando, ele tem que tá focado na pessoa, se ele desfoca, perde ali a cavaná, vamos lá, perde a intenção, e aí não consegue fazer, exatamente, mais uma, bicho papão, bicho papão, a gente pegou como o Shindalit, famoso demônio, por quê? Porque o Shindalit, tá escrito em uma série de Haggai, na página 16A, tá escrito isso, da Tzayn Mugá, na página 16A, uma das características do demônio, é que ele consegue se transfigurar, ele se transforma, a imagem que ele quiser, é pra dar medo na pessoa, a pessoa a partir do medo, a gente já viu no Characavanó, da Fiud Gimela Mudagime, na página 13C, na terceira coluna, o Arisa fala que a partir do medo, a pessoa também pode abrir esses buracos, onde os Jitsuninimus podem atacar, tirar, enfim, a vitalidade da pessoa e tudo, então, o bicho papão, essa comparação é perfeita com o Shindalit, porque ele gosta de brincar, mas também ele acaba, né, fazendo isso, seria o demônio, seria o bicho papão, ele muda pro que dá medo, é o que atrapalha a gente, quando está dormindo, exatamente, fica falando no nosso ouvido, aí dá aquele pesadelo legal, enfim, todos esses problemas, vamos lá, Sereia, pô, nem se fala, eu escrevi, Sereia nem se fala, Sereia, né, do quarto filme, quarto livro, só que ele gosta mais do livro do que do filme, cara, Sereia tá escrito explicitamente, uma Sereia do Berroroto, na página 8A, né, metade pessoa, metade, metade peixe, o Marana Hidá, no Servimido Barak Demota, a gente já falou sobre isso também, no Shoe da Era Messiânica, você vê que a Sereia do Harry Potter, ela dá medo, é, a Sereia do Harry Potter, ela é mais parecida, ela é mais parecida, só que a Sereia Real, na verdade, ela tem um braço muito mais longo, que ela tem que pegar a vítima, ela realmente tem uma voz, mas não é um canto, é um feitiço, ó, a Sereia, ela joga um feitiço, a gente já falou isso no Shoe, quem quiser ver lá no Derenciani, que a gente deu uma abertura pra isso. Divisão da Alma de Voldemort, cara, Parachat Noor, Mephuras, explicitamente Parachat Noor, que tá escrito nos oros, Parachat Noor, que, Abel, ele, teve cinco reencarnações, então, essas reencarnações foram, Sheth, ou seja, ele voltou, né, logo depois em Sheth, depois de Sheth, foi Noor, depois de Noor, foi Shem, que foi o filho de Noor, depois de Shem, foi, vê se você lembra, tem Moxarabeno, mas teve alguém de Moxarabeno. Tem Moxarabeno? Foi, a Evelyn era de Moxarabeno. Enfim, agora não tô me lembrando, mas o interessante é pegar Noor e Shem, por quê? Porque eles eram da mesma geração. Pera aí, como assim, era da mesma geração, tá falando que é os dois a mesma alma? Sim, daqui a gente aprende o quê? que ele dividiu a alma dele, Noor dividiu a própria alma pra dar realmente continuação no filho dele. Olha que loucura, então, Voldemort já tinha aprendido, já tinha de quem aprendesse pra fazer as Ocrux. É, e até hoje, se você pegar, a maioria das pessoas, ela tem partes de almas de outras pessoas no corpo dela. A gente tem, por isso que a gente tem tanto sofrimento, que a gente tem que limpar, fazer o Tiku, fazer o conserto de várias almas. Então, a gente tem várias almas, partes de almas de várias pessoas dentro da gente. Tá, a mesma coisa que o Voldemort, só que, em vez de ir pra morte, é pra vida, né? É, na verdade, agora eu acabei de me lembrar que os cinco gulhinhos, é por isso que eu falei errado, porque o primeiro é Abel, por isso que eu não contei me contei com Abel, por isso que contei com Abel dá cinco, exatamente. Ah, tá bom. Beleza, próximo, próxima comparação, deixa eu ver aqui que eu vou ter dragão, ah, isso é interessante, dragão, ah, dragão, cospe fogo, tal, não sei o quê, mas não existe nenhum animal assim, existe pela Toral Dragão, é a Salamandra, a Salamandra Imacete Haggai, na página 27A, ela comenta, e Imacete Sanedri, na página 63B, Nurashi, fala que é um animal que ele é criado do fogo durante sete anos, olha que loucura, sete anos ele é criado do fogo, e tanto que fala que o fogo do guinom não afeta ele, porque ele é todo feito de fogo, é um animal todo feito de fogo, cospe fogo, ele por onde toca é fogo, parece muito com aquele bichinho, né, do Frozen 2, né, é muito parecido, aí tá vendo, mais uma comparação, e Salamandra, e existe? Salamandra, existe, existe, existe até hoje, mas é um animal, o cuidado do fogo, é um animal, como ele é um animal mais místico, ele é muito difícil de ser visto, e eu já expliquei isso no show de era messiânica, por que a gente não vê sereia hoje em dia? Mesmo motivo, é um animal mais místico, por quê? Um, a gente não tem mérito, dois, se a gente tiver um animal desse, a gente não vai saber o que fazer, a gente vai acabar morrendo, então, por proteção, e porque a gente realmente não tem mérito de ver um animal desses, a gente não tem, né, infelizmente, tanto aqui do chá. Poções em geral, ah, poções em geral, né, ou seja, todo tipo de poção, ah, poção pra isso, poção pra curar o osso, poção pra não sei o que, sei lá, todo tipo de poção imaginária, o que que eu botei aqui? Famoso, muito famoso, extremamente famoso, Seferê Fuyote, de Shlomo Améliar, Massé de Psarrim, na página 56A, comenta sobre isso, e no Benael, Benael Yadá, ele fala que o que que era o Seferê Fuyote, esse livro de cura do rei Salomão, era um livro que realmente tinha tudo, 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 falava, ah, pega, sei lá, perna de aranha, pega não sei o que, teia de não sei o que, olho de não sei o que, você vai conseguir uma cura absurda pra uma doença, que, sei lá, ninguém conhece, ou então você vai conseguir uma poção do amor, lembra, a gente comentou sobre isso nos stories uma vez, ah, você consegue uma poção do amor, sim, existe, no Instagram eu botei, no Instagram, Então, do stories, então quer dizer, tem como fazer poção do amor, tem como fazer poção do ódio, tem como criar desavença, tem como fazer, tem no feed, então faça a mínima ideia, não sei o que que é Instagram, enfim, tem como você criar todo esse tipo de poção, puxa, como é que, como é que a gente não faz hoje em dia? Ah, a resposta, porque foi uma das coisas que Rizky Al, ele ocultou na geração dele, e os Rahamim falaram que ele fez bem, e ele fez isso exatamente pra gente se fortalecer e imunar, por quê? Porque, ah, dá pra fazer tudo isso pelo livro? Dá pra fazer, mas aí você não pede mais pra Xem, você fala, não, tem um livro, as pessoas estavam deixando de rezar pra Xem, a gente tem que rezar, por quê? E daqui a gente prende um rindus muito grande, porque com a reza a gente consegue o mesmo resultado, olha que lucurão, pra vocês terem uma noção do quão é perigoso, quão é perigoso, a reza, eu falei de poção do amor, tá escrito em uma certa maneira de catar, da Filtro Reda Mundo Bem, na página 18B, que se você rezar pra uma pessoa te chamar, vai dar certo, mas quem disse que essa pessoa vai fazer bem pra você? Por isso que fala que tem que tomar muito cuidado na hora de fazer te filar, e a Guimarã conta a história de um cara que tava apaixonado por uma mulher, e ele rezou, 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 por favor, por favor, quero casar com ela, é ela, é certeza, e os Rahamim falavam, não faz isso, pede que se foda a vontade de Xem, não sei o que, não, mas é ela, eu tenho certeza, resultado, ele casou no primeiro mês, ele já é desesperado pra se divorciar, ele falou, meu Deus, o gay enorme não é tão terrível quanto isso aqui, quer dizer, por quê? Porque não deram certo, não é que a mulher era ruim, é porque ela não era compatível com ele, mas o cara insistiu no erro, então, ah, mas conseguiu isso o quê? Através da reza, através da reza, as nossas matriarcas conseguiram que abrisse o útero, tá escrito que Sarai, Maceia teve a mão na parte de setembro, ela nem útero tinha, como é que ela teve filho? reza, através da tefilar você consegue um monte de milagres, não precisa de Seyfere Fuyoto, não precisa desse livro, beleza? Próximo, deixa eu ver aqui, Feitiços e Encantamentos, ah, Feitiços e Encantamentos, o que que é? Cabala Tomacid, galera, Cabala Prática, ah, dá pra fazer feitiço? Dá, dá pra fazer fogo? dá, dá pra fazer, dá pra fazer tudo, por que que a gente não pode fazer então? Eixo não pegava água e transformava em sangue? Como é que Eixo, era em vinho, né? Em vinho, é. É, ele pegava água e transformava em vinho, como é que ele fez isso? Cabala Prática, os nossos sábios todos sabiam fazer aquilo, não é nenhum rio dos tantos, que eu já falei com outras pessoas que são cristãs, como é que você sabe que o Eixo, ele é machia, ele é Deus, você, ele fala, ah, pelos milagres que ele fazia, eu falei, gente, mas até aí eu tenho pelo menos 40 arabanim da Gemara que faziam, se não igual, até muito mais, ressuscitar os mortos, Eixo não ressuscitou nem morto, morreu, morreu, é, gente, tem gente que ressuscitava os mortos, não tá cheio de uma cena de Meg lá na página 7b, como é que você, como é que você prova isso? Então, eu quero dizer, existia? Sim, dava pra fazer, tá tudo escrito, principalmente no Cefelixirá, é uma das maiores fontes onde tem tudo isso, só que a gente não faz, por que a gente não faz? Porque é proibido fazer magia fora da escola, o que seria fora da escola? Seria hoje em dia, antes de uma cheia de cano, a gente não tem esse nível, a gente vai trazer, isso tá cheio de uma setanita, página 24b, inclusive, história de Rabioso de Meneocrato, que o filho dele veio, e fez uma cabala macita, fez uma cabala prática, tirou um fruto antes da terra, né, TNA, TNA é figo, se eu não me engano, tirou o figo antes do horário dele, e aí o... Pra poder pagar os funcionários. Pra poder pagar os funcionários, e aí o Rabioso de Meneocrato olhou e falou assim, olha, assim como você tirou o figo antes do seu tempo, você também vai ser condenado, você também vai embora, a cheia vai te arrancar dessa terra antes do seu tempo. Realmente naquela mesma noite, o filho dele morreu. O Marchá traz uma pergunta em relação a isso, ele fala, mas peraí, que absurdo, ele fez uma mitzvah, pelo amor de Deus, falou, tudo bem, ele fez uma mitzvah, só que em prol dessa cabalá prática que ele fez, naquele mesmo momento foi dado permissão pra uma idolatria também ser aceita. Ou seja, a pessoa rezou pra algum santinho e realmente deu certo. Por quê? Porque quando você libera uma queduchá muito grande, sem ter aquela necessidade, uma tumá, uma impureza também muito grande desce, que foi o que a gente falou, Zé Lealmada, Zé Barayla, achamos que criou uma coisa em relação a outra. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e hoje em dia, realmente não existe essa permissão pra gente fazer essas práticas. Mas quando o Bezeratachem Machia chegar, quem já estudou, já vai poder botar em prática. que vai ser um Hogwarts. Todo mundo vai aprender magia pra poder viver fazendo magia, não vai precisar trabalhar mais. A galera vai fazer fila aqui na minha porta. Vamos lá. Vai fazer fila na sua porta. Grandes bruxos. Por que que vai fazer fila na sua porta? Ah, tem tanta coisa que eu sei aqui que eu vou falar. Mas vamos lá. Grandes bruxos, né? Os grandes bruxos falam, ah, o Vudão e tal, não sei o que, pô, era o grande bruxo, aquele barbão, sabedoria ímpar. Eu trouxe como o grande Jirabanim. Não, a barba. A barba, os grandes Jirabanim, eles guardam a barba, não cortam a barba. Exatamente. Por que? Porque tem muita queda do Xanabarba. A barba é sinal de iracaminho, de piedade. Tem 13 pontos. É, o Voldemort não tem, porque lá da Tumala tem pureza. Enfim, vamos lá. Eu botei como se fosse o Gadolador, né? Alvo Dumbledore e tal, porque realmente, ó, gente, pelo amor de Deus, ele é só uma comparação, tá? Que ele era, porque, tá, isso aqui, ele fazendo a fixaria e tal, não sei o que, isso é fixe. Estou falando, tipo, de trazer pra nossa realidade. O mundo da Torá, a gente, é como se nós tivéssemos um Gadolador, tipo, sei lá, o Ravová de Ossê, tá? Comparativamente. Todo mundo olhava e tinha um medo. Uma coisa era você falar o Malahá, outra coisa era você falar o Malahá na frente do Ravová de Ossê. Ninguém era maluco de fazer isso. A pessoa se recolhia, a sua insignificância. E não que porque ele era um Rav, que dava medo. Não, o Ravová de Ossê não. Mas pela grandeza mesmo. Você tava no mesmo, eu tive o mérito de estar na mesma sala que o Ravová, e quando ele dava um shur, você fica impressionado, você fica com um uau, tipo, você não sabe como se dirigir a ele, porque realmente é um... Você sente o maquia do chão, uma santidade muito grande. Vamos lá, próxima. Próxima que eu trouxe aqui, a Minerva, com o Rabanit. Snape. Vou ter que o Snape é como se fosse o Tzadik Nistar, porque todo mundo odeia ele. Isso aí é spoiler. É verdade, isso é spoiler. Bom, quem não viu aí, não vai entender. Tipo, vou pular isso, vou pular isso. Depois o pessoal fala nos comentários. Tzadik Nistar é um Tzadik Oculto, tá bom? Tzadik, ninguém sabe o que ele é Tzadik. Todo mundo acha que ele é Morachá, mas desde o primeiro filme, acho que a pessoa já saca isso, porque o Harry sempre acusa ele, ah, foi ele que fez isso, foi ele que fez isso, no final ele não tinha feito nada, ele tava fazendo feitiço pra tentar contrabalancear. Então pronto, vamos deixar por aí. É, mas é isso, é um salto de concursos. Quem não assistiu, vai gostar dos negros. Exatamente. Ó, Harry Potter eu trouxe na nossa comparação com o Mashiach, né gente? Não tem nem como não comparar. Por quê? Ele é bala de chuva, ele não sabe, ele é o exemplo perfeito pra você falar de Tinoxenisba. Tinoxenisba é a sentença pra quem é o bebê sequestrado, o bebê que não sabe que ele é judeu. Ele viveu a vida inteira como gole, como não judeu. Então as averotas, as transversões que ele fez não são tão computadas porque ele não fazia ideia. E aí de repente ele descobriu que ele é iudeu, ele é obrigado a fazer de mitzvotas e tudo. E realmente é o Harry Potter, né? O Harry Potter ele não sabe que ele é bruxo até completar o aniversário, não sei se é 11 ou 12 anos, mas enfim, até completar o meu aniversário parece ser o Harry, que fala, Harry, você é um bruxo. Ele, não, eu sou só o Harry, enfim, né? E machia, e ele que sempre salva todo mundo. É, e ele tem umas garrafas pra Tito, que é uma supervisão divina que é absurda, porque era pra ele ter morrido desde o primeiro momento e ele não morre, cara. Ele não morre de jeito nenhum. Ele não morre de jeito nenhum. Cai da vassoura, é longe. É, é, o quarto filme lá, ele caiu de uma, era pra ele ter morrido ali, era pra ter caído na briga lá contra o dragão, mas não, sobreviveu, ainda conseguiu pegar a vassoura, ainda meteu-lhe um safado no dragão, matou o dragão, tudo na sorte. Tudo na sorte. Bom, vamos lá. Não, é, pois é, é uma guerra pra Tito, né, é uma guerra pra Tito, o que a gente fala, isso aqui é uma supervisão divina da pessoa. Capa da invisibilidade, cara, isso é maneiro. Capa da invisibilidade, saibam vocês que nós temos uma capa da invisibilidade, também, isso é cabala prática, também é obviamente proibido de se fazer, mas é um anel, olha que loucura. Ah, a gente tá falando do senhor dos anéis, é parecido. Nós conseguimos, a gente tem como, como é que fala isso, a gente tem como forjar, a gente tem como forjar um anel, e esse anel, a gente depois, é uma pedra, que você vai pegar de um lugar, não vou falar de onde, porque senão a pessoa vai fazer, traz um dino muito pesado, porque pra você fazer isso, você tem que causar sofrimento no corvo, então eu não vou entrar em muito detalhe, mas essa pedra, você leva num ourivis, e esse ourivis vai banhar de ouro essa pedra, e vai, realmente vai forjar mesmo, né, vai amassar ela, vai quebrar ela, até ela ficar no formato de um anel, e esse anel, você coloca no dedinho, desaparece. É mais prático que a capa, é mais prática que a capa, porque na capa, se você for ver, o tempo inteiro o Harold joga a capa, ele não tem o menor apego com aquela capa, e a gente fica, meu Deus, aquela capa vai perder a capa, agora, o anel não, o anel você tira, bota no bolso, depois você pega de novo, olha só que maravilha, super prático, agora, isso gera um dino muito pesado, porque o corvo vai ficar chateado, vai reclamar pra chame, enfim, então não façam isso também em casa, crianças. Eles nem aprenderam como é que é. Penseira. A penseira, eu trouxe como se fosse o Oramakif, por quê? Porque a penseira, aquela do Alvo Dumbledore, que ele tinha, esses pensamentos, ele joga naquela penseira. É no quarto do filme? É, eu não faço, achei no quarto, que ele faz isso pela primeira vez. E aí, o que acontece? Por que eu falei Oramakif? Porque quando a pessoa tem o Oramakif, ela não precisa de uma penseira. Bravo Vader não tinha uma penseira, ainda assim, ele tinha uma memória fotográfica, ele sabia de todos os eventos que tinham acontecido, ele sabia de todos os livros, todas as páginas, tudo direitinho. Cada mínimo detalhe, ele sabia. Então, você tendo o Oramakif, você tem como ter tudo isso. O que é o Oramakif? O Oramakif, ele é uma luz que envolve a pessoa, quando a pessoa está estudando o Torá com qualidade. Ou seja, não é qualquer Torá. Não é, então eu vou pegar o Romácio, não, você vai se aprofundar no Romácio, você vai se aprofundar, você vai se aprofundar no Torá. Você vai quebrar a cabeça, até quando você não está mais aguentando. Você não está mais aguentando, você está cansado, seus olhos estão doendo. Você vai continuar. Assim você consegue o Oramakif. E o Oramakif, diferente do Orapinimi, ou seja, essa luz que envolve a pessoa, está também, obviamente, no Shara Kabanadoriza, ele traz isso. E também no Shariro Orakodes, ele traz bastante sobre o Oramakif. E no Otzot Haim, traz três pontos diferentes no Shara Kudim. Ele fala que o Oramakif, se você não prende, ele vai saindo. É como se fosse um balão. Ele está querendo se elevar, você está puxando ele. Então, você está constantemente fazendo isso para você meritar isso, dar lembrança para a pessoa, a pessoa traz que do chá, a pessoa vai lembrar de tudo. O Oramakif, inclusive, fala sobre o Prachato, que está bom, que sou salva, a pessoa do gay não. Enfim, vamos lá. lembrando de tudo isso, também a gente consegue matar como o Harry, quando ele olha para a penceira, ele lembra daquilo tudo. É como se fosse o Ariza no Shara Mareira Azal, fala bastante sobre isso. E também no próprio Shariro Orakodes, Drushê Kuchumata Pardzup, quando ele fala que ele olhava para a cara da pessoa, ele sabia tudo o que a pessoa tinha feito. Como se fosse a penceira, quando você olhar na penceira, só você olhar na cara da pessoa e está lá tudo escancarado na cara da pessoa. Mitzvot yavirot, tá bom? E o Ariza sabia disso porque ele via letras na testa da pessoa, como estava escrito, estava escrito invertido, estava escrito para baixo e tal, e a partir daí ele já sabia desmembrar o que a pessoa tinha feito de bom ou de ruim. Olha que interessante. Vassoura, pô, vassoura também é sensacional. Vassoura está no Shara Mareira Azal, no Drushê Arau Psiote Lavramavino, quem quiser abre lá, que está escrito que tem uma maneira de você fazer um teletransporte. como é que é essa maneira? Você vai pegar dez nomes de Akadosh Baruhu, você vai escrever num cano, olha que interessante, na verdade não, desculpa, você vai pegar um cano, você vai escrever num pergaminho isso, você escreve num pergaminho, e esse pergaminho tem que ser feito por couro de um veado, olha que loucura, couro de um veado, você vai escrever dez nomes de Akadosh Baruhu, que são tirados de um passuk, de Parashavayetse, de Parashavayetse, de quando o Iacovino saiu, da casa dos pais, foi pra Haran, você vai escrever, aí sim, você vai escrever esse passuk no cano, vai pegar, vai embrulhar esse pergaminho, vai colocar no cano, e você vai montar, olha que legal, você vai montar nesse cano, igual os bruxos montam numa vassoura, você vai fechar os seus olhos e você vai mentalizar aonde você deseja ir, quando você abrir os seus olhos, você estará lá, assim o Arizal fala, olha que legal, e isso, pra quem não sabe, é um ridu gigantesco, porque os nossos patriarcas já faziam isso, como é que a gente fala que Iacov Avino, em Bassanet Hulim, em Davosan e Aleph, e também está escrito na prova Parashavayetse, Iacov falou assim, estava olhando assim de repente, cadê meus parrinhos que estão ninho, cadê meus frascos pequenos, Leia, você viu, Sara, eu não, eu saio de onde eu, Leia, vocês viram, não, não viam, Simon, sai daí, larga, Leia, ele estava brincando com as crianças, ele falou, não, peraí, é muito importante, aí Leia falou, não, larga isso, pelo amor de Deus, não, 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 eu tenho que voltar, como é que ele voltou e foi tão rápido, exposta, porque ele fez isso, ele tinha o cajado, e no cajado, ele podia abrir ali o cajado, botar esse pergaminho, mentalizar, ou já estava, ou já estava até lá, já estava tudo configurado, na programação, ele só precisava montar, pensar no lugar, ia lá, pegava e voltava, mostrar bem, ele também fazia isso, vários de rabaninho, vários de rabaninho faziam isso, então, você vê que nessa teoria, foi até o Arisila, até o Raim Vittal, e agora está vindo até vocês, tá, então, isso também é legal, da vassoura, que na vassoura, não é que a vassoura voa, ela é um teletransporte, só que provavelmente, os outros povos, as outras pessoas, olhavam para aquilo, e começavam a imaginar, o cara está voando, ou pode ser, pode ser até uma outra teoria, que na verdade, a gente sim voava, só que quando a gente está com o olho fechado, para funcionar, a gente não via, só que está escrito, que tem como você encurtar, o caminho de um mês e um dia, ou o caminho até de um ano e um dia, olha que loucura, tá, porque eu acho que novamente, também que está falando, um mês e um ano, comparativo, porque não tinha avião naquela época, era só embarcações, o meio de transporte era muito mais lento, eu trouxe também, gnomos e elfos, gnomos e elfos, pô, zoa de paraxavaicrá, na página 10p, o que parece gnomos e elfos? Você não lembra disso? Não. Está escrito, ah, como assim, no filme? Ah, o banco de gringos, quem que são os banqueiros, é tudo elfo, o Dobby, o elfo doméstico, tem vários, é, bota o gnomo aí também no cálculo, esses seres pequenininhos, com olhos, com olhos grandes, e grandes orelhas, eles também existem nos olhos de paraxavaicrá, na página 10p, uma das criações de Adamarichon, quando ele teve, quando ele fez o pecado, do fruto proibido e tudo, ele se abaixou em sete camadas de terra, e lá ele foi subindo uma por uma, só que nisso tem duas teorias, uma foi Semenvão que ele jogou, e a segunda ele foi com o Havá, com o Eva, e os dois tiveram relação ali, e tiveram filhos, esses filhos, como não tinham a influência do sol, e das propriedades da terra, o famoso fenótipo, eles nasceram meio bizarros, e foram criados de uma maneira meio estranha, então nasceram pequenininhos, nasceram tortos e tudo, deu problema? Não. Foi? Então, no mundo, Olam Aka, que é o terceiro mundo, de cima para baixo, o nosso é chamado, se não me engano, de Adama, ou Arya, de alguma coisa assim, aí depois tem uma outra camada, aí eu acho que é Adama, ou Arya, os dois, o terceiro é Aka, o Olam Aka, está escrito que, teve uma vez um Rav, que inclusive desafiou, Ravio, que ele estava falando o Ridu sobre isso, ele não acreditou, se será, se não me engano, foi orar a menuna saba, e aí teve um náufrago, ele caiu do, tudo nos outros, está escrito, nos outros, que era na página 10B, super interessante, ele caiu na água, e de repente ele vê uma porta, e ele abre essa porta, e de repente ele vê um bando de seres pequenininhos, que são esses, ele chama de Gamadim, Gamadim é tipo gnomo, elfo, e eles estão rezando Minha, cara, olha que legal, eles estavam em horário de Minha, depois eles perguntaram, mas onde antes é que vocês aprenderam isso? Eles falaram, não, já teve um ser grandão, que nem você, que já veio aqui, e aí ele descobre que foi Caim, que esteve lá, porque Caim quando foi exilado, depois de ter matado Abel, ele foi para um lugar, a Torá, a escrita não conta, só que o Zor revela, ele foi para esse mundo, e ele virou o rei desses bichinhos, o rei dos gnomos, então olha só que interessante, próximo, Lobisomem, a gente também já falou sobre isso, na aula sobre a era messiânica, na primeira parte, que o Maranahidá, no Bidbarak de Mota, ele traz, que tem um ser, que na luz do luar, ele consegue se transformar em lobo, e inclusive, esse ser, ele tem uma cauda, ele não se desprende, essa pessoa, ela não se desprende da cauda, ela tem que ficar disfarçando a cauda, mas que realmente, a cara dela se alarga, enfim, é um lobo mesmo, e ele tira isso, o Maranahidá, ele fala, esse é o segredo, tudo que está escrito em Parachá do Vayer, quando fala de, de Biniamin, fala que Biniamin, Tarof Toraf, que é um lobo que destrói, ele fala, como assim, Biniamin é um lobo que destrói, ele fala, daqui a gente aprende assim, que existem pessoas, que conseguem ter essa habilidade, de se transformar em lobo, e aí elas fazem, enfim, e elas não vão se lembrar, porque vai destruir tudo, e tudo, então realmente, ela não se lembra depois, depois ela volta novamente, depois ela voltou ao normal, olha que interessante, Voldemort, Mas ainda tem pessoas assim, ou de hoje? De novo, seres místicos, é uma coisa mais rara, por proteção e por falta de mérito, a gente não vê, mas é possível que existe, eu não tiro minha mão, não vou dar um no fogo, até porque, se o Maranahidá falou, ele não falou muito tempo atrás, Quanto tempo? Ah, caramba, não sei, não vou chutar, duzentos anos atrás, não sei, tá, vamos lá, próximo, o Lorde das Trevas, de Voldemort, eu trouxe como Shabtai Tzvi, por que Shabtai Tzvi? E a minha lógica, a minha lógica foi a seguinte, Shabtai Tzvi foi um falso machia, Shabtai Tzvi fez Kabbalah Pratica, e com a Kabbalah Pratica, ele foi começando a ter os seguidores dele, e a galera virou realmente uma seita, gente, virou uma religião diferente, e eles queriam converter o Zeyudin, no churro de Jesus. Isso, eu falei no churro do Ieixo sobre ele, exatamente, muito bem lembrado, tá, então, enfim, que Shabtai Tzvi, Ministério da Magia, a Camila botou como Beidin, né, o Tribunal Rabínico, que realmente são feitas as leis, é onde existe toda a condenação, caso uma pessoa faça besteira, punição e tudo, é, antigamente o Sanhedrin fazia isso, hoje em dia a gente não tem mais o Sanhedrin, infelizmente, mas aí, então, as punições são muito básicas hoje em dia, mas, enfim, se for, por exemplo, sei lá, um IOD contra outro IOD, eles quiserem fazer de uma maneira certa, eles vão no Beidin, o Beidin decide, aqui em Israel, é claro, eu não sei, será que tem, não, deve ter Beidin nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, não, não é em todo lugar, tá vendo a dos bruxos em Londres, isso a gente viu no primeiro filme, você vê que o, o Harry chega para o Hagrid, e fala, ah, onde é que eu vou comprar esses livros, ele fala, aqui em Londres, e aí o Hagrid fala, se você souber onde procurar, e ele entra numa taverna, que é como se fosse um bar, só que esse bar assim, tipo, todo escuro e tudo, de repente, quando ele vem, só vê bruxo ali dentro, cara, eu tive uma vez em Paris com a Camila, e foi muito engraçado, porque a gente viveu exatamente isso, a gente estava em Paris, tal, no meio, tipo de, né, franceses, e de repente, a gente foi num restaurante caché, e quando a gente entrou lá, todo mundo falando em hebraico, assim, tipo, super ambiente israeli, a gente falou, muito diferente, parece que a gente tinha saído da França, parece que a gente tinha saído da França, e tinha ido para um mundo paralelo, isso também a gente pode ver em Beit Midrash, Beit HaKneset, que também está em Hutzlaritz, como está escrito em uma certa para a roda, na página 8A, que fala que o Beit Midrash, ele é como, é o Beit Midrash e o Beit HaKneset, é como se fosse um pedaço de Israel, a sinagoga, é, a sinagoga é como se fosse um pedaço de Israel, fora de Israel, é como se você estivesse em Israel, olha que loucura, aí você entra lá e você começa a ouvir outra língua, outra língua, exatamente, se comportando de forma diferente, todo mundo equipar, e pegando agora, esse gancho também, língua dos feitiços, você vê que tipo, eles estão falando normal, tal, de repente, rei que tu sempre, vingado de um Leviô, você tem que falar uma outra língua, para você poder acessar o feitiço, a gente também gosta de brarrota, quando a gente vai fazer uma brarrá, a gente tem que falar em hebraico, a pessoa fala, mas não dá para falar em português? cara, não tem um efeito, desculpa, não tem efeito, porque tem muita cabalá dentro da brarrá, existe barur, por que que é barur? se eu pegar, gente, o Siduro do Rachás, para falar no barur, ou até o Argadá de peça, que a Camila me deu, que é baseada no Arízalo, do barur, que são as cavanotas, as intenções, os nomes de Hashem, a Vayá e tutututu, caras vão ficar malucos, quer dizer, por quê? Porque tudo isso está inserido na palavra barur, Atá, Hashem, Eloqueno, Melia, Aolam, cara, é muita cavaná, é muita coisa muito pesada, então não adianta, se você falar, bendito és tu, Deus do Universo, não vai ter o mesmo efeito, não vai, não vai, não vai, beleza? Mesma coisa, uma coisa que as pessoas não sabem, não é que não sabem, é que, infelizmente, as pessoas não têm esse conhecimento, mas, tem Yeldin no mundo inteiro, não todo mundo, estou falando que já chegou, uma pergunta dessa para mim, tem Yeldin no mundo inteiro, então você vai ver Yeldin falando todas as línguas, e aí, quando você vai falar uma coisa de Keduchá, você vai falar com a Shem, você vai falar em hebraico, é basicamente isso, porque, muitas pessoas chegaram para mim e falaram, pô, você é brasileira, mora em Israel, fala com o português, eu falei, é um povo, né, você tem, ficou espalhado no mundo inteiro, então a gente fala várias línguas, tem várias culturas diferentes, só que a língua mãe, e a cultura é atorar, né, nossos valores, nossos valores, vamos lá, família Weasley, eu também peguei um gancho, eu falei, cara, a família Weasley, é a típica família de Teltsion, cheia de filhos, trajes de segunda mão, não é falar, pô, galera pobre, não tem gente que aqui, tem condição, é onde a gente mora, tá, Teltsion é a nossa nobre cidade, dizendo, nosso ischum, nosso assentamentozinho, cara, que a galera aqui, ela sempre se ajuda, é uma coisa muito bonita, é muito legal, é realmente, tipo, pô, aqui você vê que funciona, a questão de trumato, se dá cá, tá, uma acelha, né, de dar o dízimo, porque realmente, as pessoas que não tem, realmente são ajudadas pelas pessoas que tem, e vice-versa, tá todo mundo, tanto que uma vez, né, teve um vizinho meu que me emprestou o carro dele, que eu precisava trocar pneu, e os dois pneus meus tinham furado, e eu virei pra ele, e eu falei, cara, é, ter um carro bom aqui em Taldiciona é luxo, e ele falou, cara, ter um carro em Taldiciona é luxo, ter um carro, né, na cidade, no nosso assentamento já é um sinal de luxo, qualquer carro, é aquele mais batido, então, é que é realmente essa vida, é uma piada que a gente tem, tudo interno, que é uma galera mais simples, né, mas com um coração maravilhoso, e que tá o tempo inteiro se ajudando, os uíses eles são exatamente assim, tem um coração maravilhoso, mas são, pô, são simples e tudo, essa comparação é mais a gente, né, a gente tá pegando, essa mais interna, tá, vamos lá, tá acabando minha bateria, a última, pra fechar com chave de ouro, que eu peguei, última, última, que eu peguei aqui, de todas as que vocês, de todas as que eu fazia, né, vamos tentar, animagos e transformistas em animais, a gente vê a Minerva, né, a professora Minerva, é gata, que ela vira um gato, em forma humana, né, tem o Sirius Black, que vira um cachorro, mas peraí, isso tem na Torá também? Mas é claro que tem, e quando eu falasse, eu falava, caraca, é verdade, lembrando da história de Agag, a história de Agag, no livro de Melahim, quando a Shem fala, pra Shaul Améle, pro rei Saúl, falou, mata todo Amalek, homens, mulheres, crianças, e animais, por que animais? Porque ele, o rei, o rei, se transformou numa vaca, e Shaul Améle queria usar um touro, né, um touro, um touro, e Shaul Améle falou, nossa, que touro bonito, vou usar ele pro korobar, e no final, era o rei transformou. Era o rei que se transformou, realmente, o rei Shaul, matou todo mundo, homens, mulheres, crianças, e deixou aquele boi, porque falou, nossa, esse boi é muito lindo, vou fazer um korobar pra Shem, vai ser maravilhoso. A intenção dele foi muito boa, mas ele desobedeceu uma ordem de Hashem. Inclusive, depois, o Shemul Anaví, o profeta Samuel, o Shemul Anaví, vira pra ele e fala, você fez besteira. Você não vai mais ser o rei, vai ser passada por outra pessoa, porque a ordem de Hashem foi explícita. Era a chance que a gente tinha de matar, de aniquilar Amalek, e é um povo, um povo terrível, a gente perdeu, porque você não quis matar o touro. para a pessoa entender. Ah, Amalek, gente, ele é filho de... Não, hoje em dia. Ah, cara, o vazio. É, a última descendente de Amalek foi pra Hitler, né, foi, depois virou quem? Amarna era de Amalek, tentou matar todo o povo judeu, depois... Só a gente que ia matar todo o povo judeu, nazista. Exatamente, eles têm um ódio, assim, porque eles têm um ódio, não é da gente. Os outros, para Shabashala, fala, eles não guerrearam, eles queriam guerrear contra Hashem. Para você ter uma noção, eles pegavam o Brit Milah, sentando os outros, para Shabashala, não sei, tomando bem, mas 58B, fala que eles faziam o Brit Milah, eles cortavam e jogavam para cima, falando assim, a gente não quer isso. A gente não quer o Brit Milah, a gente não quer as mitzvotas, que você está oferecendo para a gente, achando. Você vê o nível deles, cara, não é uma coisa horrível. Codes vedardar, codes vedardar. Enfim. Enfim, é isso agora, dá uma lida no que as pessoas falam. Beleza. Se eu tiver tempo, se eu tiver tempo. Mas tanto você aprende aqui, que sim, tem como se transformar em animal, mas isso obviamente pelo lado da impureza. A Camila selecionou algumas perguntinhas aqui. Perguntas não, algumas respostas. Algumas respostas. Ah, essa aqui foi legal, gente, gostosa, essa aqui. Da Sara Silva, ela falou assim, evitar o nome de pessoas muito ruins. Eles sempre falaram, ah, você sabe quem? Isso é verdade. Isso está no Shara Kabanota, inclusive, Davo Numbayt, na página 52A, quando o Arís, ele uma vez encontra com o Raukha e Vital, e ele fala, você está impuro. Ele falou, como é que você está impuro? Eu fiz mig, eu fiz tudo. Ele falou, não, não, não. Você está falando o nome da Lamediud e do Samer Men, que é o Sat, a gente chama de Sat, Nar, não está lá. Só para fingir a aula, geralmente, que eu falo, Nahash, que é cobra, Sat, que é o anjo, que é o Samer Men, a Lamediud, eu não falo, mesmo em Shura, vocês já sabem, que eu falo Lamediud, Lamediud, e depois Taf, eu não falo o nome completo, Razi Shalom, porque isso tudo atrai, e o Raukha e Vital, ele mesmo que fazia isso por questão de que é do Shá, o Arisa falou, isso está te prejudicando, você para de falar o nome completo, e ele escreveu isso no Shara Kabanota, então está lá, realmente, sobre isso, você vê, que o Avô Demoche, você sabe quem? Aquele que não deve ser nomeado, pronto, entendeu? Isso eu achei muito legal. Até aquela doença, que a gente não fala o nome da doença. Qual? Ah, isso, aquela doença, aquela doença da geração, a gente não fala o nome, porque tudo isso pode atrair, isso tudo traz muito problema, e atraindo isso, realmente pode gerar problema. Ela falou também, a Alba Fagmentada, a gente falou, ah, isso aqui eu achei interessante, eu não sabia, gente, tem uma matéria em Hogwarts, que é princípios cabariscos, olha o pezinho aqui, falou que isso está escrito no livro 4, se a pessoa não se engana, eu não faço a mínima ideia, mas a informação está aí. Caraca, vai desligar, 30 segundos. Qual é o último? Cara, a idade que ele descobre que é bruxo, próximo de Bar Mitzvah, pode ser, né, se bem que há 11 anos, em verdade, Bar Mitzvah tem 13 anos, conceitos, conceitos de justiça, luta contra a nossa inclinação do mal, utilização do livre-arbítrio para o bem. Verdade, realmente, o Harry Potter muitas vezes tem chance de, realmente ser... De dar um Avada Kedala. Avada Kedala, o feitiço todo mundo já sabe, o feitiço todo mundo já sabe, morreu aqui, e na verdade, até lembrei de mais uma, né, fazendo agora esse final, que é o próprio Avada Kedala, que é essa maldição da morte, a gente tem também um pelo lado aqui do chá, que é o Shemamem Furaj, o nome de Hashem, é sabido, o que o Moxarabendu fez, em Parachatia Mota, ele olha para um lado, olha para o outro, quer dizer, viu que não tinha nenhuma descendência, nenhuma pessoa que iria sair daquele Egípcio, de coisa boa, viu que não tinha nenhum antepassado, que ele poderia proteger, solta o Shemamem Furaj, que está trazendo em Parachatia Béchalá, já trouxe também um outro shiur, no shiur sobre Yeshua, eu trouxe mais sobre isso, sobre esse detalhe, de Parachatia Béchalá, e esse nome, ele falou, o Shemamem Furaj, bom, matou na hora o cara, e esse Shemamem Furaj, ele é usado, Milashon Tikun, ou seja, você mata a pessoa, para a pessoa consertar-se, ou seja, é um conserto, que você já está forçando a pessoa, mas a pessoa morre na hora, então é uma vada que dava, só que pelo lado daqui do chato, só que não é bom usar também, não, óbvio, mais uma das coisas, que a gente não tem permissão de usar, que nem o Harry Potter, não usava o avada que dava, porque ele sabia, que ele poderia ser peso, pelo Ministério da Justiça, e ficar lá com os dementadores, ele não fazia isso, ele tinha bom senso, é a mesma coisa, até porque aqui, não beidindo aqui da terra na ilha, fazendo, ah, mas o beidinho lá de cima, que é o dos anjos, é que a pessoa está condenada, é isso gente, espero que vocês tenham gostado, comentem, o que vocês acharam, compartilha com os amiguinhos, principalmente pessoas que gostam de Harry Potter, e para quem também não gosta de Harry Potter, vai começar a assistir, é, vai começar a gostar, porque realmente, olha a lista, uma hora e sete, só falando de comparação, que isso, é isso cara,